Senhor Espírito Santo, agora, neste exato momento, que o Senhor ouve o gemido, o clamor, a oração desta pessoa, desta pessoa que estava desacreditada dela mesma, desacreditado da vida, inclusive duvidando da tua existência, a exemplo destas pessoas que chegaram na igreja desacreditadas, desacreditadas de que um dia poderiam ser felizes, transformadas. Realmente, ninguém pode transformar o ser humano, não há medicamento, tratamento, especialista, clínico, hospital, que possa transformar o ser humano. Ninguém tem essa capacidade, nada, só o Criador. E agora, aí, em casa, no hospital, no presídio, no trabalho, não importa o lugar, esta pessoa, de joelhos, se derrama e coloca para fora todos esses traumas que vem arrastando, desde a infância, da adolescência ou já na vida adulta, quando foi abusado, traído, explorada, foi humilhado publicamente, rejeitado pela família, mas agora ele decide se entregar a ti. Fale, meu amigo, abra o seu coração e coloque para fora, expressando com palavras, a sua angústia, o seu vazio, a sua tristeza, os seus temores. Meu Pai, o Senhor prometeu, está escrito na tua palavra, que se a gente se voltar para ti, se a gente der as costas para o nosso passado, der as costas para as escolhas erradas, para os costumes, manias, tradições e tudo aquilo que não te agrada e que nos fere, nos enfraquece. Se a gente der as costas para o que é mal, nós vamos estar de frente para ti, de frente com o Senhor e o Senhor nos abraça. O Senhor toma o nosso problema, a nossa vida, as nossas lutas e o Senhor diz, agora é comigo. Agora é comigo. Eu sou o Senhor dos exércitos, eu compro a tua briga. Eu compro a tua guerra. Obrigado, meu Pai. Obrigado. Obrigado, porque agora o Senhor compra a nossa briga, a nossa guerra para nos dar a vitória, pois o Senhor nunca perdeu nenhuma batalha. E a mais importante de todas é esta, o perdão, a salvação, essa batalha espiritual do mal contra o bem. Ele vence agora no seu íntimo, dizendo para ti que já não quer mais guardar essa mágoa, já não quer mais. Meu Deus, ficar preso a este passado de traumas, a esse vício, a esse complexo, seja ele qual for, da cor, da idade, do peso, da altura, não importa se tem ou não formação universitária, acadêmica, Espírito Santo, vem. Vem e abraça forte esta pessoa que está dizendo para ti, eu não aceito ser o mesmo, eu não aceito mais ser esta pessoa amargurada, triste, medroso. Vem, Senhor Espírito Santo, sobre todos que te buscam e opera o milagre. Ele não está pedindo a cura, nem a libertação, Ele está pedindo a transformação. E porque o Senhor é luz, agora, as trevas são dissipadas, as trevas na mente que alimentam os pensamentos de suicídio, homicídio, traição, abandono, sai, sai, sai agora. Essa dor crônica, esse tumor desaparece, esse sangramento estanca agora. Esse desejo de se drogar, se prostituir, de pagar o mal com o mal, é arrancado. Coloque a mão sobre o seu peito, faça uma pressão e diga todo o mal, toda a angústia, toda a tristeza, todo o medo, diga em nome de Jesus, Jesus, saia! Respire profundo, meu amor. Ah, receba o abraço do Espírito Santo, receba o toque do Altíssimo. Ele está aí diante de você, agradeça a Ele, levante-se do chão. Você se humilhou, você se derramou, você orou, agora levante-se, levante a cabeça. Espírito Santo, consagra esta água, que eu apresento a Ti como um ponto de contato, pois o Senhor deixou claro que aquele que crê em Ti, como diz as Escrituras Sagradas, no seu interior fluirão rios de água viva, que esta pessoa seja cheia do Teu Espírito. Receba a Tua força para Te buscar e a coragem para Te obedecer. Em nome de Jesus, beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Em nome do Senhor Jesus, receba agora a resposta de Deus. Você que estava afastado, aproxime-se do seu computador, do seu televisor. Venha, coloque a sua mão direita sobre a minha mão. Deus coloca um anjo aí agora, para segurar na sua mão e te levar ao Templo da Universal, mais próximo da sua casa. Já neste domingo, para que você seja selado, batizado, cheio do Espírito Santo. Meu Pai, como o anjo do Senhor, o mensageiro Teu, eu determino que um anjo do Deus vivo segure na mão desta pessoa para guiar os Teus passos, os Seus passos, até a Tua casa. E os que estavam afastados voltarão neste domingo para ter uma experiência pessoal contigo. E todos que concordam com esta oração, digam amém e graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, é a Tua sombra direita. Ele guarda a Tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a Tua entrada e a Tua saída, desde agora e para sempre. Seja você famoso, anônimo, pobre, rico, não importa, meu amigo, a sua posição social, não importa a sua idade. As portas do Templo de Salomão estão abertas ao público. Para mais informação, eu peço que você ligue para a central de atendimento, que está à sua inteira disposição. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo, e Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda, é a Tua sombra direita. Ele guarda a Tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a Tua entrada e a Tua saída, desde agora e para sempre. Ele guarda a Tua alma, te protege contra o mal.